E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, deixa o seu like se você ainda não for inscrito no nosso canal. Se inscreva, é muito importante que você se inscreva, é muito importante que você também compartilhe o nosso conteúdo. Graças a Deus, mais uma semana. Esse final de semana você fez cagada. Não, eu não entendi o que aconteceu, mano. Mano, o Kaique subiu um vídeo que não tinha nada a ver vídeo também, nem o título. Porque na minha cabeça... A pessoa escreveu, porra, tá chapando, mano. Na minha cabeça era o vídeo que a Cleide tava falando sobre o negócio do Jamal. Que eu clipei esse vídeo. Só que eu acho que eu confundi. Sei lá que você confundiu aí, mano. Sabe como que eu descolei isso aí? Eu tava aqui fazendo um trampo aqui, né? Tava arrumando ali o portão. E o Jamal tava limpando aqui. Daqui a pouco o Jamal chegou e falou assim, aí pai, olha o que os moleque mandou no grupo. No grupo da escola dele lá, avisando que você tinha... O título não tinha nada a ver com a Thumbnail, né? Aliás, o vídeo não tinha nada a ver com a Thumbnail. Não, tudo errado. Então, mas aí na hora eu ainda falei pro Jamal. Eu falei, acho que o... Eu acho que o Kaique fez de propósito, sei lá, pra engajar o vídeo e tal. Aí o Jamal mandou uma mensagem e falou, não, não, ele fez errado mesmo, tá ligado? O pessoal tava tudo nos comentários. Não, e eu tava na praia. Os moleque da escola do Jamal que veio dar um salve. No final de semana eu tava na praia. E aí quando eu tava lá, aí eu falei, era domingo já, né? Tava almoçando. Aí eu falei, meu, deixa eu ver, né? Acho que subiu algum vídeo hoje de domingo. Quando eu vi, eu falei, ah, o vídeo certo. Quando eu cliquei no vídeo... Vídeo errado. ...que já começou a falar, eu já falei, puta, mano. Vídeo nada a ver, mano. Já apaga, eu tava falando do MC Ian, aquele vídeo. Sim, 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 sim. Nada a ver, nada a ver, mas já foi. Aí, deixa eu dar um salve em vocês aí. Eu fiz uns shorts agora há pouco, postei aí. E pra quem não entendeu, pra quem não entendeu é o seguinte, eu fiz um vídeo no final de semana em apoio à associação lá que o Ferreis comanda, tá ligado? Porque eles tão pra perder a casa e tal. E aí, eles tão tentando comprar... Na verdade, a casa eles alugam. Dá a impressão que eles invadiram a casa. Como é anti-horário, todo mundo pensa que... Nossa, o Ferreis invadiu. Porque ele conhece o Boulos. Não, mano. Eles pagam aluguel lá da associação. E aí, o dono da casa tá querendo a casa porque ele tá precisando de dinheiro, caralho. É o capitalismo. Entendeu? E aí, os caras tão tentando comprar a casa. Por quê? Porque é o capitalismo. Entendeu? E aí, eu fiz um vídeo ajudando aí. Teve um mano que perguntou, Porra, cadê os rappers anti-horário que não ajudam o cara? E aí, tá a resposta lá. Se quer saber a resposta, você vai lá assistir os shorts que eu não vou falar aqui, que aqui é outra coisa. É isso aí. É isso aí. No final de semana, teve muitos acontecimentos. Sim, sim, sim. E um dele foi o Mister Olímpia. Mister Olímpia. Não acompanhei, já vou falar logo. Não acompanhou? Não. Caraca, que bom, mano. O máximo que eu vi foi os stories do Coach Rubens. Você não viu nada sobre o Ramon? Nada. Nem sei em que local que ele ficou. O local é ótimo, né? Na competição, eu acho, né? Em que colocação ele ficou, tá ligado? Cara, aconteceu um negócio bizarro com o Ramon. Eu esperava tudo. Até que caísse uma bomba naquele Mister Olímpia. Mas o que aconteceu, eu não esperava. O Ramon teve... Não aí, o Cariani, os caras podem explicar melhor. Mas ele começou a suar do nada, em cima do palco. E a tinta, não tem? Os caras não batem uma tinta. Aff, Maria. A tinta começou a escorrer. Mas eu sempre achei que aquela tinta era, entre aspas, a prova disso. Então, só que isso... Porque, tipo, sei lá, né? O que... Tipo assim, isso, se for puxar historicamente atletas no nível do Ramon, profissional mesmo, Mister Olímpia, assim... Mano, eu acho que parece que ele foi o primeiro... Mas deu alguma ziquezira nele? Deu, porque você perde o... Quer ver? Eu mostro... É só mostrando mesmo. Você tem uma noção, mano. Num dos stories do Coach Rubens, eu vi uma foto do Ramon e o Sibam. Assim, tipo, sabe quando é a mesma posição, só que... Um do lado do outro? É, mas eles não estavam um do lado do outro. Acho que alguém pegou uma foto do Sibam, uma foto do Ramon, fazendo a mesma pose e botou um do lado do outro. Mano, eu acho que a internet vai falar... Não, o Ramon merecia, o Sibam merecia, não sei quem merecia, não sei quem merecia. O Ramon ficou em quarto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, olhando aquela foto, olhando aquela foto, mano, eu acho que só quem é muito profissional pode dizer o que que tem de diferente entre os dois. Porque você vê a foto e dá a impressão que os dois são... Não, mas não é... Dá a impressão que é o mesmo corpo e com cabeças diferentes. Não, 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 não é não. Aliado? Não, tô falando na foto que eu vi do Coach Rubens e eu olhei assim. Se você assistir, mano, o Sibam, ele é de outro planeta. O cara é desgraçado mesmo. Então é o ângulo que pegaram a foto que parece... Mano, parecia o mesmo corpo com duas cabeças diferentes. Ele subiu com um shape melhor do que o do ano passado, mano. E a gente achou que é o ano passado. É a última dele, hein? É a última. É a última dele. Mano, foda. Vamos ver aqui o que que o... Mas, tipo assim, o Ramon era pra ter ficado pelo menos no top 3. Certo. Só que, pelo que os caras falaram, ele perdeu o top 3 por causa da suadeira que ele teve. Só que os caras ficou putos, porque, tipo assim, essa suadeira é coisa de amador. Faltou alguma coisa... Ele ter tomado alguma coisa pra não ter acontecido isso, entendeu? Ah, tá. É porque o... Vamos ver aqui, ó. Acaba de ficar fora do top 3 do Mr. Olimpio. Ramon, que é o nosso atual maior atleta de fisiculturismo masculino brasileiro, acaba de ficar fora do Mr. Olimpia na sua categoria top 3. Siban, Urs Calicista e Mike Summerfield são os três prováveis colocados no top 3. Então, até aqui, ainda não tinha decidido. Não, mas é só pelas prévias que eles vão separando lá, ele já tinha uma noção que o Ramon não ia ficar no top 3. Porque parece que os caras que vai sobrando pra ficar no top 3, eles já vão pousando juntos. O que eu vi foi o Bitello. Celo. Bitello, 350 quilos? 350 quilos. Você é puro, mano. Puro sangue. Que é onde Ramon Dino estará... Duvidei por muito tempo, mano. Duvidei que o Bitello era puro. Aí os caras mostrou o exame, mano. Ô, irmão, o 350... Ó, eu vou falar o que são 200 quilos. Já chegou peça aqui no depósito de 200 quilos a peça. Três caboclo pra levantar ela, velho. Três caras pra levantar. E quatro pra jogar na caçamba. Maluco, mano. Se levantar sozinho, 300 quilos, não interessa se é um levantamento terra. Mano, você tirar do chão, irmão. Tirar do chão, 350 quilos é coda. Você tirar do chão. Você tirar do chão. A peça que chegou uma vez foi um quadradão de ferro, tá ligado? Parecia um pallet. Você só tirar um desses... Um quadrado, certo? Quatro cantos. Você tirar um canto só do chão. Maluco. Muita gente falando aí, eu não sei quem entende mais pode falar. Mas, tipo assim, os 350 quilos que ele levantou, é como se ele tivesse usado, acho que nem metade ainda do que ele pode chegar de força. Nossa, é louco. Por causa que ele, se ele começar a usar umas paradas, vai... É, é, se ele... Vai aumentar bem e ele só tem 24 anos, mano. Nossa. Ele é novão, novão. Muito importante. Geralmente, os resultados das prévias são reproduzidos nas finais. E nós vamos deixar aqui, nesse momento, as principais imagens de Ramon no palco. O que que aconteceu... E aqui nós temos um problema, hein? Se eu dar essas imagens aí, vai dar ruim no vídeo. Se eu com o Ramon... Olhe, Ramon suando e as nossas considerações. Vejam e comenta aqui o que que você achou disso. Cara, essa hora é a hora de sentar uma... Você vai fazer sete minutos que ele vai ficar num quadrado e a imagem vai ficar no outro. Ah, tá. Sete minutos, mano. Sete... Aqui. É, quando começa o pau-tura. Aqui são eles. Isso. Ó. Cadê? O Ramon tá aqui no meio. Uhum. Ô, o Vissers ficou em oitavo, se não me engano. Tá tudo errado as previsões. Você tá falando o nome aí no seu nome de ninguém, mano. Não, Wesley... Você não lembra que o Ramon perdeu no Arnold? Ah, lembro. Com o Wesley Vissers? Uhum. Aí, esse Wesley Vissers, o Ramon e o... Ah, o cara pra quem ele perdeu... Isso, ficou em oitavo. Tipo assim, a previsão de compre-3 foi totalmente errada. Só que a gente... Demonstra... Que o Sibam ganhou, acertou. É. De resto, ninguém chegou a esse top-3. A água que tá sobrando. Olha o ombro dele. Olha o ombro dele em relação ao braço. Muito. Isso, isso... O árbitro gosta. O árbitro gosta. O árbitro gosta. Quando começa a suar. Não. Não. Mas tá escondendo ali a musculatura. Não o quê? Não liga. Não gosta. Não, o árbitro não gosta. Se você tá suando é porque você tem água no interstício. Olha lá, o Ramon. Tá escorrendo a tinta agora. Tá escorrendo tinta. Isso nunca... Isso não é normal. Não, isso não é bom mesmo. Eu nunca vi isso, o Ramon. Ramon tá sobrando água. Pode ser estresse. Tem tanta coisa que se faz pra isso não acontecer. Não posso... Rapaz. Pô puta, velho. Se liga. Não entendi. Foi um erro amador, então. É, então. É isso aí. É um erro amador. Exatamente. Caralho, que é foda, né, mano? Alta performance é foda. Qualquer besteirinha... E é o ano inteiro, pai. Tipo, pensa. Ele trampou o ano inteiro por um dia. Você trampou o ano inteiro e numa besteirinha você... Perdeu o ano inteiro. Você perdeu o ano. Alta performance é isso, né, mano? Você perdeu o ano. Alta performance é isso. Trocou. O Ramon não veio na condição... Galera, o Ramon caiu em uma posição que agora ele tá disputando aqui. Mas o Ramon tá derretendo, gente. Ele tá com detenção. Maurício, por favor, mais uma imagem. E o Brion sendo gente boa. O Brion sendo gente boa, experiente. Tem um cara que tá do lado dele. Se espalha. Por quê? Porque a tinta tá disputando. Quanto mais ele se espalha, mais ele mostra que ele tá derretando também, né? Não, mas a tinta tá concentrando... Tipo aqui, né? Com a manchinha aqui. Não, quando ele tem uma imagem que ele tá de costas... Mano, parece que ele tá, tipo... A pele dele queimou e... Ah, tem um corte na perna do Ramon. O Brion aproveitou do bom momento. Tá jogando pra cima. Ramon agora, quarto ou quinto lugar? Quinto lugar. Quinto lugar agora. Quinto lugar, sem chance. Caramba, cara. Olha as coisas. Desastroso, cara. Muita água. Eu vou falar aqui, porque eu sempre falo e eu vou falar. Sai do aceto. Puta que pariu. Sai do aceto. O que é o aceto? Aceita o coach dele. É o cara que monta os treinos. Não é o cara que treina, treina ele. Mas é o cara que planeja como vai ser o... Tudo dele. Em quinto lugar, sexto, agora pode bater o martelo nessa decisão? Chega, velho. É o cara que faz tudo o planejamento dele. Porque uma coisa é falar assim... Ah, ele perdeu, mas treinou em seis semanas. Pelo trabalho apresentado, ele tem que ir pro Nil. É, exatamente. Sai, chega de aceto. Chega de aceto. Chega. Ah, eu tô muito... Chega de aceto, Ramon. Ramon, quinto lugar, galera. Cara, chega de aceto. Não era pra estar com essa água aí. Ramon, quinto lugar. Não era. Com essa água que ele tá mostrando, é impossível ele subir por outra vez. Não tem como. Não era pra estar com essa água aí. Acabou. Vou falar uma parada aqui pra vocês, mano. Galera que acompanha a musculação há milianos. Vamos ser sinceros. Quem sabia dessa porra de negócio de água, velho? Quem sabia que algum... Você não podia suar, mano. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu nunca estranhei, porque assim... O coach, como eu falei, eu tava... Pouco que eu acompanhei disso daí era pelos stories e os vídeos lá do coach Rubens. Tem uma hora que ele filmou o Ramon fazendo barra. Malandro, o Ramon fazendo barra parecia um moleque de calistenia magrelinho. Ele levanta o corpo dele numa facilidade gigantesca. Mano, ele fez as barras assim, ó. Perfeitaça. E ainda meteu um abdômen no final ainda. Mas tipo assim, mano... Você... O coach Rubens também filmou as mulheres treinando. Só que é como se elas treinassem na academia normal. Ou seja, suar é uma possibilidade. Na minha cabeça, era tipo assim... A tinta era como se fosse um desodorante rolom, sabe? Que você cessou até por outros lugares, mas não por ali onde você passou esse tipo de desodorante. Entendi. Eu achei que a tinta fazia esse bagulho, tá ligado? Entendi o que você quer dizer agora. Eu sempre achei que a tinta fazia isso. É, entendi, entendi. Então, tipo assim... Eu nunca ouvi falar desse bagulho de você suar, tá ligado? O tiozão ainda dá um salve que ele falava... Achava que suar era normal. O tiozão ainda dá um salve e fala o que ele podia ter feito para não ter... Pelo amor de Deus, a menos que ele tira um erro besta, né? É, um erro besta. Um cartola nas finais para falar assim... Porque agora tem aquela situação também. Ele veio muito mal. Se ele vier muito bem... Mas o problema é que não tem a tendência de pontuar, afinal. Não tem a tendência, mas é aí que tá. Se houver uma mudança muito gritante, tem. E aí abre essa porta. Caramba, mas eu já vi. A porta já viu. Agora o Correia melhorar absurdamente. Ficar em terceiro na final e deixar ele vir. Cara, cara. Já vi. Não, é. Deixar ele pra final e terceiro. É difícil. Mas na hora de pontuar, quinto. Pessoal, eu tô sem palavras porque eu nunca vi um atleta de ponta como o Ramon, um finalista de Olímpia, suar tanto. Parecia um atleta amador suando. Não, exato. Não tem um atleta Olímpia, não pode suar aquele líder. Eu não vi. Teve um jornal que pegou esse trecho do Cariani e colocou assim na matéria. Renato Cariani, Detona. Nossa. Ah, esses caíques, viu, mano? Ah, esses caíques do Metrópolis. Aposto que era o Metrópolis. Detona Ramondino por suadeira. Esses caíques do UOL é foda, viu, mano? Ele não se recorda de algum atleta Olímpia suar desse jeito no palco? Mas, logicamente, ele não estava retido. Então, isso não era uma questão de aldosterona. É o músculo soltando água. Isso aqui, pra mim, é psicológico. Porque ele começou... Tem músculo soltando água. Mas a gente pode puxar as imagens. Enquanto ele estava no confronto com os caras, ele não estava derretendo tanto. Mas, assim, ele não estava derretendo, mas ele não estava também no... Não estava condicionado. Não, eu concordo. As pernas não cortavam. Eu concordo. Eu concordo. A água estava ali. Mas, na hora que eles chamam os três e que ele vê fodeu, ele começa a derreter. E aí, eu acho que é o choque psicológico que se ele liberou ali. Adrenalina, cortisol, entendeu? Eu acho que o Maninho aí mandou a real agora, hein, mano? Isso aí que ele falou é... É o músculo soltando água. Verdade, bem observado, Che. Ele começou a derreter muito mais quando ele se viu fora do top 3. Sim, sim. Menegate no centro do segundo confronto. Menegate na curtida estrutura do Menegate. Faz sentido esse bagulho, né, mano? Tipo assim, os caras na... Não sei se é eliminatória, né? Ele falou um outro nome lá. Prévias. Na Prévias. Você não vai mudar muito até chegar ali. Vai tomar o que que vai fazer você mudar, né? Então, meio que o que vai dar ali no palco vai ser mais ou menos o que a Prévia está dizendo. Faz muito sentido. Porque não é uma coisa que você pode mudar. O fisiculturismo é aquilo. Você trabalhou por meses, anos, às vezes, né? Em alguns casos. No caso do Ramon, meses. Porque ele já correu ano passado. Ou seja, menos de um ano. Meses para você chegar ali e mostrar o resultado do seu treino. De tudo que você se esforçou. A Prévia acontece ali. O palco daqui a pouquinho. Então, não tem como você mudar aquilo ali. Vai mudar ângulo de pose e tal. Entendeu? Mandou aqui assim. Falei, velho. Do Josema lá que... Que não estava tanto assim. E ele falou assim. Mano, o Mike está sinistro. Puta que pariu. Ele vai ficar em segundo. O Mike está muito bem mesmo. Só porque ele está volumoso e cortado. Mas o Ramon estava bom demais, cara. Isso daí, na final... Cara, o Menegate está com chances de ir para a final, hein? Está brigando para estar no top 10. Está na frente de Logan. Matheus Menegate, por enquanto, o melhor brasileiro depois de Ramon. E a gente tem o Eric ali também. E tem o Eric ali também. Foi em nono. Lá naquela linha tinha oito. Então, o Menegate aí está em nono. O Menegate tem chance de estrear... E o Eric em décimo quarto. Mais uma vez, Mauricião aqui, ó. Colocou. Pode abrir a tela total, Mauricião. Será que melhora isso para a visualização da galera? Tira a gente. Eu posso colocar aqui. Acho que melhora para a visualização. Porque como é muito atleta, né? Pronto. Acho que melhorou. Por favor, comentem. Esse daí ainda não tinham tirado. Olha o Ramon ali, ó. Oh, mas você, ele do lado do Summerfield, do Summerfield, está muito mais detalhado, cara. Eu vinha falando do Summerfield. Tudo na vida é aprendizado. Ganhar uma porra dessa deve ser difícil, né? Tudo na vida é uma mistura de o que você toma, o quanto você treina e a sua genética. São um monte de cara que vai treinar duro. Igual, porque tem um vídeo muito foda, se eu não me engano, é do Jorlan. Não, não sei se é do Jorlan ou de outro cara. Ele fala, mano, vocês ficam compartilhando vídeo, às vezes, do Ramon ou de uns caras daqui, mas achando que ele está treinando pesado, mas tem outros caras que estão competindo com eles, dando mesmo ou mais do que eles. É, eu vou... Ele fala, mano, não é só treinar pesado, mano. Na época das Olimpíadas, todo mundo, né? Todo mundo ficava assim, caraca, você viu a japonesa? Você viu o japonês do skate, não sei o quê, não sei o quê lá? Eu falo assim, Vitor, tem três anos que eu estou seguindo esse povo e assistindo eles, e para mim não tem novidade. Para mim, a novidade é os brasileiros que estão indo, que tem alguns que eu nem conheço. Mas os gringos, mano, a gente conhece, porque quem segue alguns esportes, assim, mais afinco, você não conhece, que nem futebol, mano, você não conhece só os atletas brasileiros, né? Você conhece o quanto os gringos estão jogando, porque você acompanha os campeonatos gringos. Então, você acaba... Nomes gringos que, para mim, não faz... E para você faz sentido. E é triste, porque a gente esperou o ano todo, mano. É triste para a gente quem, mano? É triste para o cara, caralho. Porra de é triste para a gente, mano. Eu fico triste, porque eu esperei, mano, o ano todo para saber se ele ia derrotar o Seban, porque a gente praticamente sabia que era a última do Seban. Então, se ele derrotasse o Seban praticamente na última, não sei se ele viria, se ele perdesse no ano que vem, mas seria muito foda. Mas a probabilidade dele derrotar um Seban era muito pequena, velho. Era muito pequena, mano. É que nem eu falei, mano, O fisiculturismo é uma mistura de quanto você toma, o quanto você está disposto a treinar e a sua genética. E a genética é o principal fator. Você não alcança a genética com bomba nem com treino. Não era pequena quando você olha, tipo, o ano passado, que foi 2023. Sim, neguinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Ele bateu na trave. Você não consegue alcançar o fator genético. O que eu estou querendo dizer é a gente estava numa expectativa fodida, porque no ano passado ele bateu na trave. Então esse ano a evolução dele seria bem maior do que a do ano passado. E o do cara também, porque ele tem um ponto na frente. Ele tem a genética dele. É um esporte que... Se fosse um esporte aonde não contasse o fato de você poder tomar umas paradas, fosse um esporte que fosse proibido você tomar umas paradas, aí você ficava com os outros dois fatores, genética e treino. Então, de repente, você não nasceu... Você nasceu com uma genética parecida, mas o seu treino, o seu esforço faz você correr atrás disso. É o que a gente vê alguns caras que... Em Olimpíadas, por exemplo, o cara, às vezes, nem final não faz, e no outro ano ele leva duas medalhas. Entendeu? Correndo contra os mesmos caras. No caso do fisiculturismo, você tem as paradinhas, você tem o treino. O Ramon, obviamente, já treina numa academia que pá, né, mano? Já foi há muito tempo essa fase dele treinar em academia que não é tão boa. Ele tem um puta treinador. Ele tem tudo de bom. Todo mundo tem tudo de bom. Todo mundo que tá ali, subindo naquele palco, tem tudo de bom. Todo mundo tomou a melhor droga, todo mundo tem o melhor treinador, todo mundo tem o melhor tudo, certo? E a genética. A questão é, mesmo que o Ramon não tivesse suado, beleza. Vamos supor que o Ramon não suou. Ele estaria ali brigando entre os três como ele brigou na última, correto? A pergunta que fica é, tirando o suadouro dele ali, que estragou, pelo que eu mesmo não sabia, né, pelo que o Cariano explicou, estragou. Mas a genética, porque, legal, o Ramon melhora, mas o Sibum também melhora. Se não fosse a doença renal do Sibum aí, que ele tem, que vai fazer ele parar agora, que ele tem a doença autoimune, acho que é assim que fala. Se não fosse essa doença aí, ele ia continuar. Eu também acho. Será que os outros alcançariam ele? Eu também acho que ele ia mais um ano. Ou seja, ele tem um fator que coloca ele na frente dos outros. É igual o Ramon. Quantos Ramon a gente tem no Brasil? Quantos Ramon? A gente tem poucos Ramons, né? O feito do Sibum, pelo meu ver, é mais ou menos o feito como se fosse o... Não estou falando aqui parando o tamanho, nem comparando um com o outro em físico ou nada. Só estou falando o feito de vencer assim em seguida. Sim. O Coleman, quando ele venceu em seguida, se não me engano, ele foi de 98 a 2005, se não me engano. Mano, só tinha casca grossa do lado dele. Só tinha casca grossa. Só que, mano, a genética dele era absurda. está vendo? Ele era bem diferente. É igual quando você pensa aqui no Brasil. O Jay só venceu ele quando ele já estava mais velho. Tipo assim, o corpo já não... Pensa no Brasil. Pensa no Brasil. Ó, a gente... Pegamos o Ramon lá do Manaus, se eu não me engano, é o Ramon. Se não me falha a memória, o Ramon é Manaus. Não, é Acre. É Acre, né? Dinossauro do Acre, que os caras falam. É, tiramos o Ramon de lá. Olha o tamanho do Brasil. Quantos atletas tem que hoje ficariam pá a pau com o Ramon? Você viu, o nosso melhor atleta brasileiro ficou em nono. É nono. Ficou em nono. O Ramon ficou em quinto porque suou. Certo? Pelo que os caras... Quarto? Ele ficou em quarto. Pelo que os caras estão falando aí, ele pegou quarto que deu a suadeira nele. Ou seja, um erro besta. É, o top 3 ele teria pego. O top 3 ele teria pego. Teria desbancado o Sibum? Mesmo sem isso? Sem a suadeira? Sem a suadeira? Não. Porque o Sibum, o Sibum, ele tem o Sibam, Sibum, sei lá, ele tem o fator genético. Assim como o Ramon tem no Brasil o fator genético. E o Sibum também tinha outro fator, que as pessoas esquecem muito. O Ramon, ele sai desse campeonato agora e vai ter o próximo Arnold. Sim. E ele já vai ter que correr. O Sibum já não corre o Arnold porque ele ganhou o Mister Olympia. Então o Sibum tem certinho um ano pra treinar. É. Ele tem ali certinho um ano sem precisar subir em palco nenhum. Não, mas eu acho que ele aposenta até desse. É, não, não, é. Ele aposenta... Se ele conhece o próximo, ele teria um ano certo. Ele aposenta até desse. Esse é no meu ver, vocês podem falar melhor, mas ele já tem um ano certinho. O Ramon ainda vai pra mais um campeonato, que aí você tem que fazer mais um trabalho. Descansa pouco, entendeu? Sibum pelo fato de ter ganho... Bota a cabeça no lugar. É. Aprende com os erros. Esse é o bagulho, mano. Você viu o Sibum treinando, mano. Esse é o bagulho. Ó, deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece, deixa nos comentários também que se não fosse o suador, quem teria ganho? Sibum ou Ramondino? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.